Imagina você fazer um sucesso absurdo produzindo um conteúdo de qualidade, ter uma legião absurda de fãs que, mesmo anos depois, continuam cantando as suas músicas e relembrando do seu legado. Você para, depois de um tempo, volta e é cancelado injustamente, é claro, eu tô falando dele, o Player Towns. Se você tá na internet, você já deve ter se deparado em algum momento com uma bolha extremamente específica, porém eu diria que até carismática, que é o pessoal que faz Rap Geek ou Rap de Anime. De um tempo pra cá, isso se transformou num fenômeno gigantesco, tanto que saiu só daquele estereótipo de ser um monte de adolescente esquisito cantando músicas sobre anime, pra hoje em dia ter gente lotando casa de show justamente com esse tipo de música, tá ligado? O que eu não posso mentir que não é um tipo de conteúdo que me agrada hoje, tá ligado? Eu tenho que ser sincero. Só que eu também não posso negar a qualidade que Nego empenha em fazer Rap de Anime, tá ligado? Por mais que não seja algo que eu consuma no meu tempo livre, não seja algo que eu goste de consumir, é uma cena que revela muita gente nova e talentosa, tá ligado? E assim, eu não vou nem citar a quantidade de editor de vídeo que surgiu nesse meio de Rap Geek, Rap de Anime, tá ligado? Porque no fim das contas é um bagulho que conta com uma produção gigantesca e basicamente o pai desse nicho aqui no Brasil é o Player Taos. Em 2015, com apenas um ano de canal, o Taos já contava com mais de 14 milhões de visualizações nos seus vídeos aqui no YouTube. E parando pra pensar, qual foi o último YouTuber que você viu aparecendo e em um ano o maluco fez, sei lá, 14 milhões de visualizações e se tornou um dos maiores nomes naquilo que ele fazia? Eu honestamente não consigo pensar em ninguém, tá ligado? Mas sim, o Taos fez esse número, fez esse feito, o que na época impressionou muita gente, porque querendo ou não, você gostando ou não de Rap Geek, Rap de Anime, é um conteúdo que ele é extremamente nichado, porque ele abrange as pessoas que gostam de animes, o que já é um nicho muito fechado, e abrange também as pessoas que gostam de Rap de Anime, que é outro nicho mais fechado ainda. E ele ter feito esses números em 2014, 2015, mano, é um feito absurdo, o Taos tem muito mérito por causa disso, principalmente quando você para pra ver a história dele. Momentos antes do Taos criar o canal dele no YouTube e produzir conteúdo pra gente, ele tinha acabado de passar por um relacionamento ruim, vamos colocar assim. Tem até um episódio podcast onde ele se aprofunda mais nesse ponto. Em 2014, eu tinha, cara, eu tava numa fase bem, mano, eu tava f***, tá ligado? Aí nesse ano... Espiritualmente ou de grana? Tudo. Tudo. Tava morando na casa que era da minha avó, atrás da casa dos meus pais. Tinha me separado, tinha acabado o casamento. Você era casado na época? Eu era casado. Aí quando eu comecei o canal no YouTube em 2014, eu tipo, mano, vou fazer isso aqui por um ano, sem falhar, toda terça. O bagulho deu. Daí depois de um ano eu vi que, tipo, ia subir muito, sabe? Eu fiz o do Vegeta, que é o meu personagem preferido. Tá. E aí depois que eu fiz o Vegeta, eu não ia fazer de outro, só que a galera começou a insistir, faz de outro, faz de outro, faz de Naruto, Naruto. Eu comecei a assistir Naruto e aí curti, daí eu perdi o preconceito com outros animes, porque eu só curti a Dragon Ball. Entendi. Só Dragon Ball. Daí a galera começou a fazer de outro, faz de outro, e aí eu fui assistindo vários outros animes e fazendo vários outros personagens. Aí você começou a consumir por conta do rap, você começou a consumir outros animes. Por causa da galera, a galera. Os inscritos falaram, vai, faz de tal, faz de tal. E aí eu comecei a assistir e aí vi que o universo, tipo, assim, não tinha como imaginar na época que ia crescer tanto e que ia virar uma parada que, sei lá, muita gente hoje faz, tá ligado? Tipo, a molecada tá aí, né, mano? Aí a cena tá crescendo absurdo. Mas enfim, pra você que já passou por uma situação parecida, você sabe o quanto isso influencia na sua vida, não só pessoal, como no seu trabalho, tá ligado? E logo em sequência, depois de ele ter passado por tudo isso, quase que em sequência, ele criou o canal do YouTube dele. Enfim, mudou a vida de inúmeras pessoas e eu não tô exagerando. Eu queria até convidar pra você que tá assistindo esse vídeo aqui, comentar aqui embaixo que com certeza você conhece algum canal, algum rapper, alguém que começou por causa do Taos, que teve o Taos como inspiração. E mano, de verdade, o Taos, ele foi um fenômeno absurdo, porque eu já devo ter comentado aqui em alguns vídeos do canal que nessa época, 2014, 15, 16, não era comum que as pessoas postassem vídeos toda semana, tá ligado? A maioria das pessoas postava, sei lá, um, dois vídeos no mês e é isso aí, tá ligado? O YouTube não exigia muita frequência da turma e tava tudo bem, tá ligado? Dava pro canal crescer mesmo sem muita frequência. A questão é que nessa época o Taos viu uma oportunidade de crescer, viu uma oportunidade de se destacar e começou a lançar um rap por semana. Então todos os raps que você via bem produzido, bem editado, tudo aquilo que o Taos fazia, ele conseguia fazer tudo isso em uma semana. E honestamente, eu não sei como ele fazia isso, porque pra 2014 já era um bagulho bem feito, tá ligado? Não falo nem só do vídeo em si, da edição, da legenda, mas falo também da questão da produção musical, tá ligado? Que ouvindo na época e ouvindo hoje, você vê que, mano, era um bagulho profissional. E querendo ou não, isso serviu pro Taos se destacar entre todos os outros canais. Em 2016, apenas dois anos depois que ele já tinha começado a produzir conteúdo pro YouTube, ele já tinha meio bilhão de visualizações. Mano, esse cara é um absurdo, mano, esse cara é um monstro. A questão é que, bem, por mais que você não estivesse tão enterrado assim na história do Taos, você clicou nesse vídeo aqui pra saber o que aconteceu com ele e qual foi o motivo dele ter se envolvido nessas polêmicas. Antes de mais nada, eu queria, obviamente, pedir pra você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, mas eu queria mencionar uma polêmica que surgiu na época e perguntar pra você se você lembra disso, que foi aquela, entre aspas, treta do mutano contra o Taos, tá ligado? A galera pegou uma pilha absurda nessa história. Se você quiser que eu faça um vídeo tratando desse caso que rolou na internet, comenta aqui embaixo que, enfim, quem sabe no futuro eu faça um vídeo só específico pra isso. Lembra que eu disse que em 2016 o Taos conseguiu uma marca de meio bilhão de visualizações? Então, em 2017, meio que, do nada, o Taos sumiu, tá ligado? E lembra que eu disse também que o Taos, ele tinha se ferido muito por causa daquele relacionamento ruim que ele tinha tido anteriormente? Então, nesse meio tempo da criação do canal dele e a ascensão do mesmo, em 2017 o Taos virou pai, tá ligado? Então a vida dele mudou completamente, agora ele tinha outras prioridades além do canal. Como ele mesmo disse em um corte de podcast, muita gente pensa que, pô, quando eu for pai eu vou ter que começar a trabalhar mais porque eu preciso de dinheiro pra sustentar. E é legal ver que a mentalidade dele foi diferente, tá ligado? Ele pensou, bom, eu tive filho, agora que eu tenho que parar de trabalhar por um tempo, tá ligado? Porque eu preciso cuidar dessa criança, eu preciso ser um pai, tá ligado? De verdade, eu acho que é um pensamento muito brabo e que, pra mim, só aumentou a figura do Taos como um ser humano, tá ligado? Esse cara, ele é gigante. A parada é que em 2022, depois de tudo isso, o canal Player Taos foi, infelizmente, hackeado e excluído. Muita gente ficou chocada porque, querendo ou não, o canal dele tinha quase 10 milhões de inscritos. Muita gente acompanhava o conteúdo dele e tinha muito carinho pelos vídeos que ele tinha postado, tá ligado? E, mano, vendo hoje em dia, não é incomum você encontrar comentários das pessoas falando que, mano, o Taos marcou a infância dessas pessoas. E é muito legal você parar pra pensar e ver que um mano, tá ligado, fazendo rap de anime, enquanto ele passava por uma baita barra difícil na vida dele, mudou a vida e, enfim, entreteou tantas pessoas por tanto tempo, tá ligado? E nesse contexto do canal dele sendo hackeado, muita gente fez posts meio que desejando forças, tá ligado, pro canal dele. O que foi muito da hora de ver que a quantidade de pessoas que foram impactadas pelos raps do Taos, tá ligado? É legal de vez em quando você parar pra ver os comentários dos vídeos avisando que o canal dele tinha sido hackeado. Muita galera dando força e desejando força pra ele, tá ligado? Tentando retribuir tudo que o Taos já fez por elas. Posteriormente, ele conseguiu recuperar o canal, o que foi uma boa notícia porque, enfim, é um cara gigantesco e, mano, o canal dele ser excluído é algo que fere a nostalgia de muitas pessoas. A grande parada e polêmica que eu queria finalizar esse vídeo aqui foi uma parada que rolou ano passado envolvendo o uso de inteligência artificial. O que que acontece? Depois de um tempo, o Taos voltou com o seu canal onde ele postava um quadro chamado Drop Nostalgics. Acho que é assim que se fala. Onde ele repostava alguns de seus clássicos, tá ligado? Só que dessa vez com um visual completamente diferente e muito maneiro, tá ligado? Daquele visual extremamente produzido que eu falei pra vocês no início do vídeo. Dando chance e espaço pra muita gente no meio da edição divulgar o seu trampo, tá ligado? Que é algo absurdo. A questão, meus amigos, é que em alguns desses vídeos o Taos, ele usava inteligência artificial na thumb. O que desagradou muita gente e é aquilo que eu falo pra vocês. Por mais que o Taos tenha feito tantas coisas boas, muita gente meio que tentou cancelar ele por simplesmente usar inteligência artificial na thumb dos seus vídeos. Eu sei que esse é um debate muito extenso e que eu não vou tentar debater isso aqui nesse vídeo. Eu não vou tentar chegar a uma resolução pra tudo isso nesse vídeo aqui. A questão é que é sério que vocês tentaram taxar o Taos como um ser humano terrível? Porque ele usou inteligência artificial na thumb de alguns vídeos? É sério que vocês fizeram isso? E por mais que eu não concorde e ache que se você usar uma arte de verdade na thumbnail ao invés de uma inteligência artificial ficaria muito mais da hora, tanto que posteriormente ele fez isso e ficou realmente muito melhor, não acho que o fato da pessoa usar a inteligência artificial dê liberdade pra outra pessoa e xingar ela ou falar besteira no Twitter. É aquilo que eu falo, molecada. Independente do que você pensa ou não, do outro lado do monitor tem uma pessoa, tá ligado? E no caso do Taos é uma pessoa gigantesca. E eu digo isso porque o último rap postado no canal do Player Taos foi uma colaboração com diversas outras pessoas onde eles se uniram pra divulgar uma vaquinha pra ajudar as pessoas envolvidas na tragédia do Rio Grande do Sul. Sendo esse um dos maiores crossovers da bolha de rap de anime, tá ligado? É literalmente algo que só uma pessoa tão grande, tão gigante quanto o Player Taos poderia fazer. Eu queria concluir esse vídeo aqui dizendo que por mais que eu não consuma rap de anime, mano, não dá pra negar que um cara igual o Taos, ele merece ser lembrado quando a gente falar de YouTube Brasil, tá ligado? O Taos, ele começou cantando rap de anime, mas vendo hoje em dia, ele não é gigante só pelo rap. Ele é um cara que pelas atitudes dele você vê que ele tem um coração muito grande e que no fim do dia ele merece o nosso respeito independente de tudo, tá ligado? Mesmo eu sem gostar de rap de anime, de verdade, vendo tudo isso, no final do vídeo eu só levanto e bato palma pra um cara gigantesco, o Player Taos. Ademais, muito obrigado por tudo. Não esquece de comentar a sua opinião sobre esse vídeo aqui embaixo, tá bom? Não esquece também de deixar o seu like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. E tem aqui uma playlist separada exclusiva pra você, tá? De vídeos parecidos com esse, tipo, o que aconteceu com o Japa. Você lembra do Japa? Então, tem a playlist aqui, tem também o que aconteceu com o Contente Galo Frito. Mano, é um vídeo que pra você que tá no YouTube há mais tempo, eu tenho certeza que você vai gastar ali uma horinha do seu dia vendo essa playlist maravilhosa que eu separei pra você, tá bom? Nada mais é isso, muito obrigado por tudo. Eu vejo você aqui no próximo vídeo. Eu te amo e beijo.